Eu tô achando que a minha bolsa estourou e o Simon tá lá embaixo porque ele não acredita em mim que eu fiz aquela apagadinha com ele, ele acha que é brincadeira que tá lá embaixo, ele não quer subir É hoje, eu não tô com dor, mas tá saindo um líquido desde manhã e agora saiu bastante Eu não disse que deu saia pra fazer em mim Se for verdade ele não tá acreditando em mim Agora eu tô aqui, a bolsa estourou mesmo, tá estourando e tô com rápido sim porque ele acha que é brincadeira minha Aí fica igual um bocão, sem saber o que fazer Ela falou, mamãe, quer dormir, quer dormir Continuando a história de ontem à noite, né? Acordei E tô tomando café, tô esperando dar o horário pra pegar o ônibus, que eu tô sem dor Aí liguei pra minha médica, falei o que tinha acontecido, que eu tinha perdido um pouquinho de líquido Aí ela mandou, eu disse assim, ah, sexta-feira, né? Eu vou pra clínica, né? Pra ela não me ver Ela falou, vá pra hospital Bom passo Aí tu faz bebê e fica aí no computador, né? Eu tenho que trabalhar, eu sou homem, entendi, eu sou homem Calma, eu volvo me trabalhar O Simon só vai se eu tiver realmente em trabalho de parto, né? Pra ele não faltar o trabalho Eu tô aqui na estada de São Cabrisa pra ir no hospital pra ver se eu tô dilatando, se eu tô trabalhando de parto ou não E aí se eu tiver, o Simon vem aqui pra trabalhar E aí ela mandou descer, às vezes cadê o fim de elevador Pronto, tamo aqui, tô com as calças tudo melada Então a água tá saindo cada vez mais Hoje quem veio comigo foi a Brisa Que como vocês já sabem, eu vou repetir pra porque vocês ficam perto do Bonazé, né? O Simon só vem se eu realmente tiver em trabalho de parto Porque ele tá trabalhando E estou aqui de novo Fazendo CTG Vai ter mais um alarme falsa, vocês vão ver Tô aqui na sala Começou esse barulho, não sei o que é Minha bolsa estourou ontem Às 11 da noite E já passou 12 horas Hoje, agora são quase uma da tarde Como já passou 12 horas E eu não dilatei Completamente fechada Precisei fazer indução Também me enfrochei pra indução Tô aqui fazendo CTG Tô aqui fazendo CTG Pra remédio de indução Porque não dilatou Na Júlia Na Júlia, na bar da Júlia Também fiz indução Porque eu estava com pré-eclâmpsia Com risco de eclâmpsia E demorou mais de 24 horas Pra começar a dilatar E tal Enfim A Brisa tá aqui Minha prima tá aqui pra me ajudar A Júlia tá na escola Ela sai às 3 Só que ela tava indo Hoje já Às 5 da tarde Começou ontem à noite A dilatar Ela tem que voltar E O Simon Só pode estar comigo agora Tipo Agora eu tô na sala de parto Ele pode estar aqui comigo Na hora do trabalho de parto Ele pode estar comigo Mas se acontecer Do bebê vindo de madrugada E não tiver ninguém Pra ficar com a Júlia Não vai Poder estar aqui Eu vou meio que estar sozinha Minha sogra tá vindo Eu não sei o que vai acontecer A Júlia vai comigo Eu acho que é pra vocês Que a minha mão tá tremendo Começou a ficar com fome Enfim Provavelmente eu vou estar sozinha No parto Porque o Simon Tem que estar com a Júlia Então não pode ficar só Eu não tenho quem tem com ela E É isso Fazer as da Rondeu Tô Segurando o choro Faz tempo Ó gente Tô aqui no quartinho Vamos lá Abre esse aqui O quarto vocês já conhecem Não é o meu irmão Chamando Tô aqui escolhendo O menu Do meu almoço E da minha janta E Aqui também é pro café da manhã Aí eu escolho Pro menu Do buffet Ai Você chegou Você chegou Vinha Com o papai A mamãe vai ter nele Seu irmão Não Não Júlia Não Essa aí não Olha só Quem veio me visitar E tá aqui com a mamãe Quem é a linda da mamãe Quanto o outro no chico E os peis Os peis Os peis Quer ver ele agora? Ok Tem que esperar ele sair Calma Ele vai sair Tá nervoso? Eu não tenho dorante ou confecção Não tá né? Nada Não Precisa de nada né? Muito bom Muito bom E você? Eu tomei também Tô saindo do CTG Nas costas E dessa vez a dor começou Eu tomei o segundo remédio de indução Tô com dorzinha Tá começando a dor aí faz um tempinho Ai Tô tendo quarto A minha companheira ainda não vi Ela tá em trabalho de parto Nessas três bebês Acabei de ver Enfim gente Me ajou Eu escolhi Das três opções que me deram Isso Eu com medo Mãe de fome São duas da manhã Tava dormindo Quando eu fui do lado de meia noite A moça que tava do lado Chegou com o bebezinho Comecei a querer aclarar Porque o bebezinho tava chorando E aí começou as dores Né? Se eu consegui aguentar Dormir Agora são duas da manhã E eu não consigo voltar a dormir Tô A cada um minuto Quinze minutos e meio Sentindo Contração por uns Trinta, quarenta segundos Eu tô sentindo a porta errada Aqui ó Oi gente Eu tô só com um centímetro de dilatação E tô com muita dor A dor tá vindo bem forte Ai Tô fraca O Simu não pode vir agora Ele só pode vir se eu realmente Vem trabalho de parto Então eles vão já checar de novo Eu tô com um centímetro de dilatação E aí Eu tô com um centímetro de dilatação